Fala meu povo, vamos lá, vídeo rápido aqui com as instruções para a nossa prova, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer para cada um de vocês e que não está nesse slide, você não está vendo na tela Assista esse vídeo, tá? Assista o vídeo completo E se você perceber que, sei lá, no grupo da turma, no grupo dos alunos Tem alguém que está colocando uma pergunta, uma dúvida que foi respondida nesse vídeo Aconselha educadamente a pessoa a assistir isso aqui, assistir esse vídeo todinho, tá? Assistir com atenção, por quê? Porque se você comete algum erro decorrente do fato de que você não assistiu isso aqui É da tua inteira responsabilidade, eu não tenho nem como fazer nada para te ajudar, tá? Então se, por exemplo, você... Ah, mas eu fiz a primeira tentativa sem levar a sério porque eu não sabia que era uma só Bom, você teve toda a oportunidade de saber disso, de ser informado disso, tá bom? Então, por favor, é um vídeo rápido, é um vídeo breve, assiste com atenção, tá bom? Vamos lá! Dito isso, horário de realização da prova, das 8 às 23h59 Eu sei que a opção que ganhou mais votos foi das 11h59 às 13h59 Mas, conversando com a coordenação, a gente conseguiu aumentar um pouquinho, ampliar aquele prazo que inicialmente seria de apenas 12 horas, tá bom? E aí, enfim, a gente tem esse tempo maior, esse tempo suficiente, mais do que suficiente para fazer a prova, tá? Ah, sei que se você trabalha e se você estava acostumado com o meu modelo de prova que era uma semana inteira para você fazer infinitas tentativas você deve estar pensando, poxa, mas eu preferia antes, que eu tinha ainda mais tempo podia fazer no final de semana, alguma coisa assim Tá, primeira coisa, eu sei totalmente, eu entendo demais, tá, o que você está sentindo Durante a minha graduação eu também trabalhei e, assim, eu sei como era difícil, eu lembro como era sacrificado, tá? Então, enfim, é uma pena, lamento que isso aconteça mas, infelizmente, esse é o tempo que nós teremos para fazer a prova Sei que, para quem passa o dia trabalhando, acaba sendo menos tempo porque você chega em casa, sei lá, já no finalzinho da tarde ou cedinho da noite e aí você vai ter, sei lá, 6 horas até meia-noite mas, das 6 até meia-noite, mas, enfim, ainda assim é tempo suficiente, tá? Peço que você faça a prova com calma e quero dizer que eu entendo o teu sacrifício porque eu também fazia esse sacrifício e eu sei o quanto é difícil, tá? Vamos lá! Data da prova vai ser conforme o calendário da V2 As minhas turmas que poderiam mudar a data da prova já mudaram conversando com a coordenação, tá? E o outro professor que, porventura, fosse mudar a data da prova dele também Então, o calendário de avaliações hoje, ele está fechado e as minhas provas vão acontecer de acordo com o calendário de avaliação, tá bom? Se você não achou o calendário, não teve acesso entre em contato com o líder de sala entre em contato comigo que a gente passe esse calendário atualizado para você, tá ok? Então, a data vai ser conforme o calendário da V2 e eu vou respeitar o calendário da V2, tá bom? Se o calendário disser a prova é dia 15, ela vai ser dia 15 Se disser é dia 16, vai ser dia 16 e o horário vai ser das 8 da manhã até as 23h59 desse dia que está previsto o calendário, tá bom? Você vai ter o questionário e você vai ter uma tentativa Por que uma tentativa? Porque o novo modelo de prova acaba exigindo isso, tá? Se torna inviável fazermos tentativas ilimitadas ou várias tentativas E o que eu percebi também fazendo as avaliações, as contextualizações, teoria e prática é que quando se tem muitas tentativas, a pessoa faz sem levar a sério realmente nem olha o enunciado direito e faz só uma tentativa, no máximo duas levando a sério realmente com atenção, com critério, tá? Então, o que eu percebi até é que aquelas pessoas que se saiam mal quando tinham muitas tentativas, quando tinham uma tentativa só fazia com mais atenção e aí acabava tendo um resultado melhor proporcionalmente falando, tá? Então, sei lá, na AV que valia de 0 a 10, a pessoa teve várias tentativas e ficou, sei lá, com 7 e aí na atividade que valia um ponto, que ela só tinha uma tentativa e só o horário da aula ela ficou, sei lá, com 0,8 então, proporcionalmente, ela ficou melhor, tá? Apesar de ser apenas uma tentativa, poderão haver questões diferentes, tá? Pra que isso? Pra você fazer sua prova sozinho? Não! Eu quero que você discuta a sua prova com os colegas discutam as questões, formem grupos aí nas redes sociais pra debater a prova eu acho que isso é benéfico eu acho que isso faz com que vocês construam conhecimento, tá? Você sabe um pouquinho, teu colega também sabe um pouquinho vocês se juntam, vocês debatem e o teu conhecimento se soma ao conhecimento dele no final, cada um sai, saibendo ainda mais, tá? Cada um no final sai com mais conhecimento do que quando entrou, tá bom? Então, essa é a ideia Mas, apesar disso, poderão haver questões diferentes inclusive questões parecidas, mas que tem uma diferençazinha e o objetivo disso é justamente isso é fazer com que vocês debatam um assunto com mais profundidade, tá bom? Então, sei lá, duas questões sobre um determinado assunto mas que mudam um detalhezinho de uma pra outra muda uma alternativa, muda uma coisa pra vocês debaterem mais e construírem mais conhecimento Faça a prova com calma, tá? Você tem das 8 da manhã às 23h59 Então, se você quiser, você pode abrir a prova às 8 da manhã e ficar até quase meia-noite fazendo a prova olhando cada questão com calma e eu acho que isso é bom, tá? Então, se você tem, sei lá use o máximo, use o teu tempo da melhor forma se você tem o dia todo e você pode usar o dia todo faça isso, tá? Faça a prova com bastante calma e bastante atenção, tá bom? Então, não tenha pressa Ah, vou fazer logo, vou terminar mais rápido que todo mundo O fato de você terminar mais rápido que os seus colegas não significa que você vai se sair melhor do que eles, tá bom? Faça a prova com calma porque é a sua V2, tá certo? Questões, né? Como é que vai ser o modelo de prova? Nós vamos ter duas questões discursivas, tá? Valendo dois pontos cada É importante que você leia o enunciado com atenção Então, se a questão pede para você responder sim ou não e justificar, faça isso Responda sim ou responda não e justifique E seja objetivo na questão discursiva O que é que eu quero dizer com isso? Quem fala mais corre o risco de errar mais, tá? Ninguém corrige prova com base no peso, não Ah, esse aqui escreveu dez folhas vai tirar mais Não, isso não existe É importante que você escreva o necessário para responder a questão e obter a tua pontuação, tá? Isso é o que a OAB pede de você Isso é o que os concursos pedem de você E, sobretudo, isso é o que a tua vida profissional vai querer de você Tá bom? Então, o objetivo aqui é que você responda o que o enunciado está pedindo para você Então, analisa esse treinado com atenção e seja objetivo, seja assertivo na tua resposta Lembre-se sempre, o bom jurista, o melhor jurista, ele é preciso, conciso e incisivo O melhor jurista é aquele que consegue ser preciso, conciso e incisivo Então, é assim que a coisa funciona na tua vida profissional e a gente precisa começar a trabalhar isso também, desde já Então, é o que eu sempre digo Se você vai naquela de querer enrolar, querer escrever muito, não sei o que você vai acabar se enrolando Eu sempre faço essa brincadeira e você sabe que é verdade Isso acontece realmente Quantas vezes você acertou a questão, mas aí resolveu escrever a mais e naquele a mais que você escreveu, infelizmente, tinha algum erro e aí você perdeu o ponto Tá bom? Bom, então, assim serão as questões discursivas Preste bastante atenção ao enunciado e responda o que a questão está pedindo Cada questão discursiva vai valer dois pontos cada E serão quatro questões objetivas valendo um ponto e meio cada 1,5 ponto cada Vão ser questões de múltipla escolha, ABCDE Tá bom? Então, essa vai ser a prova Seis questões valendo de 0 a 10 E é justamente por isso que você vai ter um pouquinho a mais de tempo além do horário da aula apenas Se fosse uma questão, uma prova valendo de 0 a 7 com menos questões aí eu colocaria apenas durante o horário da aula e você faria com tranquilidade e se sairia bem Assim como você vai fazer a minha prova das 08 às 23h59 E vai se sair bem também com apenas uma tentativa Tá bom? Então, pra encerrar por aqui Ah, só uma coisa que sempre aparece Sempre tem alguém que Professor, eu acho que essa questão aqui está errada Eu acho que essa questão está nula e tal Eu até agradeço que vocês me tragam essas dúvidas Que vocês me tragam isso durante a realização da prova Mas eu só vou dar uma palavra final sobre isso na devolutiva Tá bom? E claro, você só vai ter acesso à nota da sua prova quando ela estiver também totalmente corrigida Tá? Então, como as questões não são todas corrigíveis e corrigíveis automaticamente pelo sistema Você só vai ter a nota quando a tua prova estiver totalmente corrigida Quando todas as provas da turma estiverem corrigidas Tá bom? Então, é assim que vai funcionar Sei que isso aumenta um pouco a ansiedade Mas, enfim, são as diretrizes institucionais E elas existem para serem cumpridas Tá? Então, peço também um pouquinho de paciência Vai ser assim Então, só reforçando Quaisquer questões nulas Não serão alteradas Eu não vou corrigir questão durante a realização da prova Se tiver algum erro material, alguma coisa assim A questão vai ser anulada E quem fez aquela questão vai obter a pontuação Tá bom? Então, bom Basicamente é isso Pra encerrar, só vou pedir novamente Que você, por favor Por gentileza Assista a essas instruções Se você perceber que o seu colega não assistiu Dá um toque nele Cara, é um vídeo rápido Vai lá e assiste Você não perde nada assistindo Você só tem a ganhar Porque se você comete algum erro E esse erro foi cometido Porque você não viu essas instruções Bom, foi uma escolha sua Infelizmente o prejuízo também vai ser seu Eu fico triste que isso aconteça Tá? Pra evitar que isso aconteça Eu faço um vídeo rápido Um vídeo objetivo Mas, enfim Você também é livre Pra fazer o que você quiser Tá? Então é isso Pra encerrar Quero só desejar Uma ótima prova Pra você Tá bom? Desejar também Desde já Ótimas férias E é isso Beijão no seu coração Ficamos em contato E ótima prova